Madeireiras envolvidas na investigação de venda ilegal de madeira brasileira com o aval do ministro do meio ambiente Ricardo Salles movimentaram R$ 83,6 milhões em cargas transportadas em 2020 e nos primeiros meses de 2021. A denúncia do jornal Folha de São Paulo. Ao todo foram deslocados 151 mil metros cúbicos de espécies da Amazônia. A comercialização de toda essa madeira, remetida de endereços no Pará, foi feita por apenas quatro empresas. Os dados constam nos DOFs, documentos de origem florestal necessários para o transporte de madeira dentro do país e também com destino à exportação. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova você fica sabendo no ato.